Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora dos influenciadores digitais, que tem gente querendo regular a profissão de influencer digital por aí, hein? Fiquem de olhos, porque vocês sabem que esse pessoal é poderoso e coisa e tal. A desculpa é a de sempre, né? Ai, não, tadinho do consumidor. O consumidor ouviu você falando que a ação tal é boa, ele vai lá, vai comprar a ação tal, e não sei o que lá, vai se ferrar completamente, e a culpa é sua, né? E aí o governo quer regular tudo pra quê? Pra cobrar imposto, com certeza, em cima disso daí. Vamos entender o que eles estão falando aqui. Será que tá certo esse negócio? Tá errado? Essa notícia foi sugerida por o novo canal É Hoje no Ancapsul Militar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, eu concordo que existe um problema, tá? O YouTube tá cheio de influencers financeiros, que dão dicas de como ficar rico fácil. E a verdade é que não é uma coisa fácil de fazer. Se ficar rico fosse fácil, todo mundo era rico. Então, não é um negócio tranquilo de fazer, não é um negócio fácil de fazer. E ao contrário, muitas vezes esse pessoal dão dicas que não se encaixam muito bem, e acabam destruindo a riqueza da pessoa nisso daí. Mas a minha abordagem desse troço é o seguinte, olha só, você pega a dica. Pode pegar a dica com os caras, não tem nada de errado, não. Tem algumas dicas que são boas, mas a decisão final é sempre da pessoa. Ninguém obriga ninguém, ninguém pega o dedo de ninguém e vai lá e clica no negócio. É o mesmo caso que eu falo lá da... como é que era o nome daquele... Da Blaze, né? Da propaganda de jogos lá que o pessoal faz. Mas eu falo isso também, eu acho que o usuário final do YouTube não é idiota. Ele vê aquilo ali e tem que saber que, olha só, meu amigo, não existe negócio de renda grátis. Ah, não, entra aqui na Blaze que tu vai ganhar dinheiro de graça. Não existe isso, gente. Não tem nada que dê dinheiro de graça no final das contas. Mas ninguém tá indo lá e pegando o dedo da pessoa e apertando, fazendo assim com o dedo da pessoa pra ela aceitar alguma coisa, né? Não pode, né? O que acontece é, você tomou a decisão de fazer aquilo ali. O mesmo vale pra esses influenciadores digitais aí, financeiros, né? Que ficam falando dicas de como você deve gerir a sua vida, como é que você deve gerir o seu dinheiro, aplicar no tesouro fácil, ou comprar Bitcoin, ou o que quer que seja. A verdade é a seguinte, ninguém te obriga a fazer nada, né? Eu aqui, vocês sabem, eu sou fã do Bitcoin e coisa e tal, mas eu sempre deixo claro. Eu não sou investidor, não sei nada disso daí. O que eu faço é com o meu dinheiro, eu faço isso. Você vai fazer também, você faz aí por sua conta. Eu não tenho nada a ver com isso. Ninguém, não tô dando dica pra ninguém disso daí, né? Enfim, o fato é que parece que já tem algumas visões da CVM sobre esse tipo de coisa. E o pessoal tá trazendo aqui uma comparação com a questão do cigarro, porque lá nos anos 1980 era comum associar cigarro a esportes radicais e aventura, porque tinha anúncios veiculados na televisão e patrocínios de diversas modalidades esportivas, né? Só que, no final das contas, a ciência superou a propaganda, o pessoal percebeu que cigarro, na verdade, faz mal, o pessoal que fuma cigarro não é muito esportista, e, no final das contas, acabaram enfatizando isso daqui. Então, o que ele tá querendo dizer aqui é que ele quer algo similar para os influenciadores financeiros, ou seja, que existe um aviso de responsabilidade, dizer que, não, olha só, cuidado, né? Essa dica não é tão fácil assim, né? Enfim, pode ser uma coisa desse tipo. Eu sempre falo isso, né? Toma cuidado, não vai ser ver vídeo no YouTube que vai te deixar rico. Esse negócio diz que você vai aprender a fazer tudo no YouTube também, não. Você pode aprender muitas coisas. Tem muitas coisas interessantes para se aprender no YouTube, inclusive como comprar ações na Bolsa, como fazer investimentos, tudo isso dá para aprender de verdade. Mas lembra, a decisão é sua. Não vai seguir os outros aí cegamente na internet, porque tá cheio de gente que não sabe para onde é que tá indo, né? Aí ele fala aqui justamente dos casos da Atlas Quantum, do faraó dos bitcoins e coisa e tal, que foram casos de pirâmide e coisa e tal. E aí ele se pergunta, né? Será que não tem uma obrigação de responsabilidade das pessoas? De novo, o que eu penso disso eu já falei. Eu acho que ninguém pega o dedo de ninguém e obriga a fazer isso lá. Ah, o pessoal que fez propaganda da Atlas Quantum deveria ter tomado cuidado, deveria ter checado com mais rigor a empresa? Provavelmente sim, né? Dava para ver que prometia ganhos irreais no final das contas, mas é aquele negócio. Responsabilidade eu não acho que exista. Responsabilidade é que foi lá e resolveu contratar a Atlas Quantum. Enfim, eles estão aqui com essa ideia. O que eu temo disso daqui? É o que eu falo. Eu acho que a solução é partir das pessoas mesmo. Elas mesmas avisarem o pessoal para, olha só, toma cuidado, tem que prestar atenção, tem que ver se essa coisa realmente é verdadeira, né? Enfim, decisão governamental, lei proibindo, lei regulamentando, nunca resolve problema nenhum. Ao contrário, só causa mais problemas no final do dia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.